Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e mais um vídeo de missão diária pra vocês. As missões hoje são lá no Sertão Dourado, mas diferentemente da última vez que teve missão lá, os fragmentos hoje não estão na Arca Esquecida, eles estão em um outro lugar. Então fica aqui pra ver onde é que eles vão cair hoje. Também mudou o horário dos fragmentos, gente. Eu não sei dizer pra vocês ainda qual é o horário definitivo, mas por exemplo, hoje que era pra ser das 9h30 às 10h20, eu entrei nesse horário e não tinha fragmentos lá. Porém, eu entrei de novo às 11h05 e aí foi quando caiu. Então, não dá pra saber assim ao certo ainda, tá bom? Mas não se preocupem que assim que eu souber o horário, eu vou botar aqui nos comentários pra vocês. Então agora vamos lá nessa imagem de enrolação, bora ver quais são as missões de hoje. Reviva as memórias de um espírito no Sertão Dourado, confeccionar uma vela, admire o broto no Sertão por um curto período de tempo e reviva essa lembrança espiritual da Arca Esquecida. Pra confeccionar uma vela é muito fácil, é só você coletar a cera suficiente pra formar uma vela ou pegar as quatro velas sazonais que já vão formar uma vela. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.